Na videoaula de hoje a gente vai estar aprendendo como alterar a cor dos olhos de uma fotografia utilizando o editor de imagens GIMP. Bastante gente já deve conhecer, quem não conhece pesquisa um pouquinho na internet e vai achar um editor de imagens totalmente gratuito que cada vez mais está chegando próximo da perfeição que o Photoshop é para trabalhar. Então vamos dar início a nossa videoaula. A primeira coisa que vocês vão precisar fazer é escolher a fotografia que vocês vão trabalhar e abrir ela no GIMP. O GIMP tem ali versão para instalar no computador e versão por tempo para usar direto do pendrive de vocês. É só vocês pesquisarem aí no Google que vocês vão achar rapidinho. Abre a foto que vocês vão trabalhar. Vai ter uma camada chamada fundo aqui que ele vai criar automaticamente. Vocês vão lá com o botão direito e vocês escolhem achatar imagem. Depois disso vocês vão ter que duplicar essa camada. Então vamos lá, botão direito de novo, duplicar camada. Olha, criou, cópia de fundo. Daí nessa camada fundo, que foi a primeira que tem aqui, vocês vão tirar a visibilidade dela, clicando no olho que tem na frente dela. Não é mais visível a camada. E na cópia, com o botão direito, vocês vão adicionar um canal alfa. Essa opção aqui embaixo. Pronto. Agora está adicionado o canal. Se certifiquem de que ela está selecionada, essa cópia de camada. E utilizando a ferramenta borracha, podem botar uma escala maior um pouquinho, uma escala de 2,5, 3, para facilitar o trabalho de vocês. E com essa borracha vocês vão apagar o olho da fotografia. Só cuida para apagar da cópia da camada, tá pessoal? Não vão apagar da camada original. Vocês vão lá e apagam o olho da fotografia. Vou fazer rapidinho aqui para a gente não perder muito tempo na nossa videoaula também. Então vocês fazem com cuidado aí para pegar as bordas certinho, não sobrar muita borda colorida, não tirar demais, nem de menos. Então é isso aí que vocês têm que fazer, ó. Apagar o olho da fotografia. Vai ficar desse jeito a foto de vocês. Agora vocês voltam aqui para a camada fundo. Fazem ela ficar visível de novo. Ó, já completou ali. Tira a visibilidade e não aparece. Selecionam a camada fundo. Vão lá no menu cores, colorizar. Daí vai abrir essa janelinha aqui, ó. Colorizar imagem. Agora vocês vão ajustar a cor conforme vocês querem, a cor do olho da pessoa que vocês estão alterando aí no computador de vocês, ó. Vamos alterar aqui. Vamos escolher uma outra cor. Vamos ver. Vocês vão alterando aí. Ele vai fazendo a alteração na fotografia. Faz o ajuste, faz a alteração conforme vocês querem. E depois no final dá um OK. Ó, tá aí o efeito final. A cor do olho totalmente alterada. E lembrando que quanto melhor vocês fizerem o acabamento na hora que vocês apagarem o olho da fotografia, da camada cópia, melhor vai ser o acabamento da coloração também. Vocês podem ver que no meu aqui ficou aparecendo bastante uns cantos, ficou, um acabamento não ficou perfeito. Então vocês capricham na hora de fazer aí, vai ficar 100% e a cor do olho vocês podem alterar conforme vocês quiserem. Daí sempre vindo aqui em cores, colorizar, vocês podem ir mudando a coloração do olho daquela fotografia. Esse efeito pode ser aplicado pra alterar cores de outras partes de imagens. Por exemplo, você tem uma imagem de uma árvore, por exemplo, e você quer deixar uma fruta que tá naquela árvore colorida e o restante de outra cor. Então vocês podem usar esse mesmo efeito. A imaginação de vocês é que manda. Espero que tenham gostado dessa aula e até a nossa próxima.